E aí, gente, hoje o vídeo é sobre moda, então a gente já falou, fez vários vídeos de beleza aqui seguidos, né? E hoje a gente vai falar de moda com uma criação minha. Ah, você vai falar da sua coleção? Não, não, não vou falar da minha coleção. Aliás, se você não conhece a minha coleção de moda junto com a Marina Smith, vou deixar um link aqui embaixo que a gente fez peças lindas, maravilhosas, que ainda tem na pronta entrega. Então entra aqui na descrição, porque, assim, a pantalona, gente, é um sucesso, assim, aquele item, assim, que todo mundo vai ficar bem e dá uma olhada aqui, vou deixar o link aqui. Mas não, hoje eu vou falar de moda, uma moda que você pode fazer na sua casa, porque eu fiz uma coisa meio experimental no final de semana e achei que ficou tão legal que, além de eu fazer mais vezes, eu vou ensinar pra vocês. Então o que eu vou fazer? Eu vou transformar uma gravata masculina em uma peça super feminina e uma gracinha. Dá um joinha, se inscreva aqui no canal e vamos pro vídeo. Pois é, gente, vocês lembram que antigamente, não tão antigamente assim, as gravatas masculinas, elas eram mais largas, né? Então isso vai mudando, né? Fica mais larga, fica mais estreita, isso ao longo dos anos, isso muda, isso vai e volta. É bem comum isso acontecer. E, ultimamente, as gravatas não estão nem tão fininhas e nem tão largas, elas estão em umas, né, uns seis centímetros e meio, alguma coisa assim. E aí o que eu fiz? Tem essas gravatas aqui, que são mais largas e são gravatas muito boas. Essa daqui eu vou dar o exemplo porque foi uma exatamente igual a que eu transformei. Então é uma gravata da Chanel com uma seda linda, uma estampa maravilhosa. E essa daqui é uma Dermes, mas enfim, você pode fazer com qualquer gravata de seda boa. Por quê? Porque se for um tecido sintético, primeiro que ele não vai ter o mesmo acabamento que a seda. Segundo que, né, acho que a seda ela dá um toque pra virar um lenço, né? Vocês já vão entender isso antes. Então você vai falar assim, ah, não, mas eu não tenho uma gravata Chanel, não tenho uma gravata Dermes. Ok, tem gravata de seda de todas as marcas, por preços, assim, muito bons. E o que você pode fazer é comprar gravatas em brechó de luxo. Então sempre tem gravatas, principalmente essas largas, que as pessoas não querem mais. Você pode comprar por um preço bem pequenininho e aí você vai fazer seu lenço, tá? Então aqui só um exemplo pra vocês verem como que elas eram antes, né? E eu vou mostrar aqui porque eu comecei a gravar depois da primeira parte, porque na verdade eu nem ia fazer isso. Aliás, eu vou tentar com essa daqui, que é uma gravata que eu quero pra mim, tá? Porque eu amo essa cor. Eu vou deixar ela mais estreita. E num próximo vídeo eu vou te ensinar como que você pega uma gravata mais larga e deixa ela mais estreitinha, tá? Isso é pra um próximo, hoje a gente vai falar de lenço. Então como que eu tive essa ideia? Primeiro que eu fui procurar no Pinterest o que fazer com uma gravata masculina, né? Sem ser usada, gravata masculina. E eu achei um monte de ideia, uma mais feia que a outra. Sério, não teve uma ideia que eu falei, nossa, que interessante. Aí eu falei, eu quero usar ela de uma forma mais casual, né? Menos formal como uma gravata. E como fazer isso daqui? Eu falei, eu preciso tirar o formato de gravata. A primeira coisa que a gente tem que fazer é pensar no formato de gravata. Isso aqui é o lencinho já pronto, tá? Então como que eu vou tirar o formato de gravata é deixando ela bicudinha assim, ó. Isso daqui, ele lembra mais o formato de um lenço do que de uma gravata. Então a gente vai, além de deixar ela molinha, né? A gente vai deixar ela com esse formato aqui, ó. Então ela tem os dois biquinhos aqui. Então o que que eu fiz primeiro? Eu peguei a gravata e eu desmontei ela inteira, tá? Eu vou mostrar o vídeo fazendo, mas essa parte não tem. Então pra vocês entenderem um pouquinho da gravata, tá vendo que ela tem costurinhas aqui, né? Então aqui ela tem uma costura mais grossa, que é a parte que termina o acabamento. Então a gente vê essa parte aqui que também é de seda, tá? Então é uma seda estampada. Você pensa, nossa, gravata inteira forrada. Não, gente, isso aqui é lento. Isso aqui só vai até essa costurinha aqui, tá? E depois ela tem um outro tipo de tecido por dentro. Então eles colocam essa costurinha pra dar esse acabamento, ficar uma textura bem bonita. Mas não ela inteira. Mas você vai desmanchar essa costura grossa e vai desmontar toda essa costura aqui, ó. Tá vendo que aqui, ó, ela é costurada. A gravata de seda bem feita, ela tem uma costura feita muitas vezes à mão, tá? E ela é muito, muito imperceptível, tá? É um ponto interno. Depois eu vou até ensinar quando a gente for estreitar essa gravata a fazer. Mas nesse caso a gente só vai descosturar. Então você vai descosturar a gravata inteirinha, inteirinha, inteirinha. E vai manter as duas partes, né? Que aqui, por exemplo, ela também tem um acabamento, né? Nas duas extremidades. Ela tem esse acabamento, você vai deixar. Agora eu vou mostrar como que ela fica depois de aberta. Você abriu ela inteira e agora você vai começar a desmontar essa gravata. Então como que ela essa gravata é feita? Ela tem esse tecido preto e ela tem esse forro que vai dar sustentação. Anca tudo e você vai manter somente a seda. Somente a parte de seda e essa partezinha aqui. Depois dessa gravata inteira desmontada, você vai virar ela do avesso, né? Vai virar, deixar a parte azulzinha, né? Como vocês estão vendo, pra fora. E você vai passar com ferro dobrando ela na metade, tá? Então, aqui dá pra ver bem o que eu falei, ó. Então, essa parte do acabamento da seda interna, ela só vem até aqui, né? E aqui é somente a seda. Então, eu tirei toda aquela tralha que tem dentro e eu passei ela assim. Pra quê? Pra eu marcar bem a parte de baixo, que é onde a gente vai costurar. Marquei essa parte, passei ela de ponta a ponta, eu vou costurar. Sim, se você tem máquina, não. E você não precisa. Você pode fazer esse tipo de costura na mão. Por quê? Porque não é um material que você vai esticar, não é um material que você vai, né, manipular muito. Ele é um material delicado, né, porque é um lenço de seda. Então, você pode fazer uma costura plana mesmo, não tem problema. E como você vai fazer essa costura? Passando a agulhinha assim. Aqui eu vou mostrar em detalhes pra vocês verem como que tá. E no vídeo dá pra ver bem. Então, aqui tem uma costurinha. Como ela não tava 100% retinha, eu optei por nem fazer o corte aqui, porque isso não vai aparecer. Então, é só pegar da parte mais rente, dar um espacinho e vai fazendo a costurinha aqui de ponta a ponta na gravata inteira. Costurou? Que parte que a gente não vai costurar nesse método aí que eu criei? Vai deixar essa ponta aqui, as duas pontas, sem costura. Então, lembram que eu falei da costurinha mais firme que eles dão na gravata quando vai entrar nessa parte azul? Aqui a gente vai fazer essa costurinha mais firme, mas de um outro ângulo, né? Então, aqui ficou bicudinha, essa daqui é a parte da gravata, a pontinha mais fina. Então, eu dei um acabamentozinho aqui, eu fiz uma costurinha aqui, só pra ficar um charminho. Nenhum lenço tem isso, tá, gente? Isso daqui eu falei, ah, mas como o tecido é tão bonito, né? Forma uma composição de cor tão legal, eu vou deixar isso daqui abertinho. Então, eu deixei aberto nas duas pontas e fiz um nozinho aqui, né? Dei um pontinho mais firme aqui. Então, ele não vai abrir, mas ele vai ficar assim. O que aconteceu foi que aqui a estampa, que tem a marca, no caso, né? Que ficava centralizada, ela ficou dobradinha. Mas como a gente não quer mostrar a marca, né? O foco é ficar um lenço bonito, não tem problema. Só ficou um charminho aqui. Costurado do lado avesso, a gente vai fazer o quê? Desvirar a minhoca aqui, porque, né, o nosso tecido tá assim, a gente vai desvirando. Eu coloquei até a etiqueta de volta, gente, só pra vocês verem como que fica uma coisa bem profissional. Então, aqui, como eu disse, fiz na outra ponta, eu dei um pontinho aqui, pra ela não abrir mais, mas deixei essa ponta abertinha, que eu acho que isso deu um super charme. E aí, ficou o nosso lenço. Então, como vocês viram, como a gente tirou toda a parte interna, toda aquela parte rígida da gravata, é um lenço de seda, né? Então, é exatamente igual aqui em Twilly, igual aqueles lenços que a gente compra direto nas marcas e paga uma fortuna, só que num formato que é só seu, por um preço, que se você achar uma gravata baratinha, vai ficar, sei lá, por 200 reais, você consegue comprar uma gravata de uma marca muito legal, com tecido muito bom, porque não é a marca que importa. O que importa é que seja uma seda de qualidade e uma estampa bonita, né? Porque, se não, assim, não vai comprar aquelas gravatas feias, que não. Essa daqui, não sei se deu pra ver, ela é de golfinho, a outra é de foquinha. Eu acho bem fofa, porque você tira a seriedade de uma gravata e usa ela de uma forma mais feminina. Então, assim ficou a nossa gravata, tá? O lenço, como eu disse, tirou completamente o formato de gravata, né? Então, aquele formato que a gravata seria assim, né? Assim. Ela ficou de ladinho, com esse detalhezinho. Depois a gente passa, lembrando, sempre passar com o ferro frio, porque a gente tá falando de seda. Então, no meu ferro, vocês vão ver que tem um detalhezinho lá que você coloca seda. Então, pode passar, nesse caso, ela não precisou de um pano por cima, porque, né, até na temperatura correta, não tem problema. E aí, a gente passa ela do lado correto, agora, pra marcar. Então, pra ficar, marcar a costura certinha, ficar uma costura... Vocês viram que é uma costura, gente? É um acabamento perfeito, tá? Não tem máquina nenhuma, é feita a mão, gente. Costura boa, feita a mão, antigamente era assim, né? Então, aqui ficou. E é esse que é o lenço. Aí, por que eu estou de blazer e camiseta? Porque eu acho que isso é uma forma bem bacana de você usar a sua criatividade e ter um look seu. Então, por exemplo, coloquei o blazer, que é uma peça masculina, só que esse daqui não tem gola, ele é um blazer mais alongado. E eu vou usar, por exemplo, de várias formas que eu vou ensinar agora, tá? Uma das formas é você usar ela bem embaixo do blazer e eu vou usar fechadinho. Então, o que que eu fiz? Eu escolhi um blazer nos tons da gravata, que agora é um lenço, né? Então, ela tem um toque de azul marinho aqui, mas eu poderia usar uma cor completamente diferente. Eu poderia usar um blazer vermelho com azul marinho que ficaria lindo. Então, esse toque aqui de cor, eu acho que ele dá um charme muito especial, fica uma coisa muito elegante. Aí, a gente vai nas variações. Outra coisa que a gente pode fazer, mesmo sobre blazer, é usar como cinto. Então, eu vou colocar aqui na cintura. E aí, eu vou amarrar da forma que ficar mais legal. Então, você pode deixar jogadinho, né? Pode fazer um semi-laço, né? Que a gente dobra aqui, faz de conta que vai dar um laço, mas em vez de puxar aqui, puxa inteiro. E deixa a pontinha assim. A pontinha dela fica linda. Aí, a gente pode usar de um milhão de formas. A gente pode usar no cabelo, que eu amo usar lenço no cabelo. Então, eu posso colocar. Coloco aqui por cima, por cima. Vou girar. E vou dar uma amarradinha aqui. Aí, tem que junçar no espelho, gente. Mas aí, você coloca o lacinho aqui, ou o lacinho pra baixo. Aí, você pode colocar num chapéu. Eu vou ver se eu coloco aqui uma foto. Que eu amo usar lenço no chapéu. Então, você usa o chapéu de praia, amarra o lenço aqui e deixa as pontas soltas. Fica a ponta caindo atrás. Fica muito elegante. E aí, as milhões de formas de amarrar no pescoço, né? Então, pode ser aquele formatinho meio cachecol. Olha como a ponta... Essa ponta, gente, mais uma dica aqui de consultoria de imagem. Quando a gente deixa uma ponta mais comprida que a outra, você dá um efeito alongador no look. Tá? Em vez de você deixar assim, ó. Assim, você cria uma linha reta. Quando uma ponta fica mais compridinha, você alonga o tronco. Então, pode deixar ele aqui, cachecol, soltinho. Pode dar duas voltinhas aqui e fazer o mesmo laço que eu mostrei na cintura. Você vai fazer aqui. Então, eu vou fazer um nozinho e vai fazer um... Faz de conta que vai dar um laço, passa a ponta pra baixo e puxa. Tá? E aí, você deixa ele de ladinho. Olha que charme, gente. Olha que fofurinha. E tá vendo como que eu falei que ficou o acabamentinho aparecendo? Olha que graça. Não fica lindo? Aí, você ajusta aqui. Usa aqui com camisa, gente. Camisa de gola. Coloca debaixo da gola. Que vai ficar um toque super fofinho. Outra forma, a gente pode pegar o anel. Vamos ver se dá pra fazer essa aqui. Eu não tentei ainda. Peguei o anel aqui. Passei ela dentro do anel. Vou abrir com o anel aqui. Deixo o anel aqui. E aí, eu dou um laçinho na lateral. Nesse caso aqui, o anel é só pra... Dá um charminho a mais também. Aí, você escolhe um que tenha o mesmo tom que a sua joia. E aí, você tem um milhão de formas de usar. Vai depender da sua criatividade. Como que você gosta. Dá pra amarrar na bolsa. Aquele lencinho que a gente compra pra amarrar na bolsa. Então, deixe uma pontinha. Enrola na alça o outro. Você já tem um lencinho de seda na bolsa. Dá pra fazer um milhão de coisas. O importante é criatividade. Usar a nossa criatividade. Pra pegar o nosso guarda-roupa. E reformar ele. Fazer uma coisa diferente que ninguém tem. Eu duvido que você já tinha visto isso. Porque assim, eu revirei a internet. Traz de ideia. E assim, foi num clique. Eu falei, eu quero. Como que ficam as pontinhas do lenço. Porque eu ia cortar de uma forma totalmente diferente. E ela é praticamente um lenço pronto. Espero que vocês tenham gostado da dica. Se vocês fizerem, também me marquem lá no Instagram. ArrobaMakeupAtelier. Comenta aqui no vídeo. Espalha a dica pra todo mundo. Que aí eu quero ver todo mundo. Pegando aquelas gravatas que não seriam mais usadas. E transformando em lencinhos lindos. E super exclusivos, né gente? Porque ninguém vai ter igual. Se inscreva aqui no canal. E me siga lá no blog também. No MakeupAtelier.com.br Tem um monte de post de moda. Coisas que vocês não veem aqui. E no meu Instagram. Que tem looks. Tem várias coisas. E entre aqui pra comprar a minha coleção. Que não é lenço. Mas tem um monte de peça linda. Beijo. Até a próxima. Até a próxima. Tchau. 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 Tchau.